Eram dez na cama, o pequenino falou Rolando, rolando E todos rolaram e um caiu Nove Eram nove na cama, o pequenino falou Rolando, rolando E todos rolaram e um caiu Oito Eram oito na cama, o pequenino falou Rolando, rolando E todos rolaram e um caiu Sete Eram sete na cama, o pequenino falou Rolando, rolando E todos rolaram e um caiu Seis Eram seis na cama, o pequenino falou Rolando, rolando E todos rolaram e um caiu Cinco Cinco Eram cinco na cama, o pequenino falou Rolando, rolando E todos rolaram e um caiu Quatro Eram quatro na cama, o pequenino falou Rolando, rolando Rolando, rolando E todos rolaram e um caiu Dois Dois Eram dois na cama, o pequenino falou Rolando, rolando E todos rolaram e um caiu Um Era um na cama, o pequenino falou Estou sozinho Rolando, rolando Rolando, rolando